E aí, meus irmãos, estamos de volta pra mais um super desafio, entendeu? Tente não rir com a Peppa Pig. Vambora lá visitar a casa da Cueia. O que vocês estão fazendo aqui? Eu chamei vocês por acaso? É bom que vocês me ajudam a fazer faxina. Corre, gente, que a Cueia vem aqui fazendo ordem empregada. Mas antes, eu tenho que mandar um abraço pros vencedores do desafio do vídeo passado. E os vencedores foram esses. Maria Fátima-RL5ES L Martins-6052 Davi Lucas 85729 Paulo Sérgio Tracinho MZ9SS E André Praia UFC É isso, gente. Um abraço pra vocês, porque vocês foram muito espertos, muito rápidos e acertaram o desafio do vídeo. E aí, você também quer aparecer no vídeo aqui do canal? É muito simples, muito fácil, meu irmão. Vamos pro desafio do dia, entendeu? Durante o vídeo, essa figurinha aqui, bem legal, inclusive, vai aparecer em algum canto da tela, entendeu? O que você precisa fazer? Ficar de butuca, ficar de zóio, prestar atenção. E no final, você vai lá nos comentários e me fala quantas vezes a figurinha apareceu. As cinco primeiras pessoas que acertar esse desafio, eu vou tirar print e vou mandar um abraço no próximo vídeo aqui do canal. Olha, a Peppa Piggy tá diferente hoje. E ela faz assim, ó. Caloca, Peppa. Chega, querida. Cala a boca, menina. Ela não cala a boca, gente. Impressionante. Vamos embora lá visitar a casa da Cueia. O que vocês estão fazendo aqui? Eu chamei vocês por acaso? É bom que vocês me ajudam a fazer faxina. Corre, gente, que a Cueia vem aqui e faze em ordem empregada. Armaria. Rebanho de preguiçoso, eu falei brincando. Ah, bom. Eu não tô fazendo faxina nem na minha casa, quanto mais na sua. Mulher, mas onde é a casa nova de vocês? Que até agora eu não vi nada. Como que não viu? A gente tá em cima da casa, querida. Misericórdia. E vocês tão morando dentro do buraco, é? Para de rir, imbecil. A gente perdeu nossa casa no jogo do tigrinho. E aí, galera? Cheguei da empresa. Deixa de mentira, meu irmão, que tu não tem empresa nenhuma. Vocês tão morando dentro do buraco. Cala a boca, sua bocó, que você não sabe de nada. E deixa eu olhar ali se vocês não comeram minha cenoura, viu? Que eu sei que vocês vêm pra casa dos outros pra comer. Vambora, criança, entrar dentro de casa. E como que nós entra que não tem nem porta? É só tu pular lá dentro, imbecil. Ufa, armaria. Mulher, se esse buraco desaba, nós tudo vai morrer. Mulher, por que tem uma janela no teu quarto? Se tu mora dentro de um buraco. Porque eu quis, cala a boca. Armaria, minha irmã. E é assim que tu trata as visitas? E eu não chamei ninguém pra vir me visitar, não, querida. Errei aqui o que eu ia falar. Ah, minha irmã, você tá muito estressada. Não se intrometa, não vai sobrar pra você. Vambora brincar de desenhar. Isso aqui é o coelho, que na verdade sou eu. Por então eu vou desenhar um foguete aqui. Pra resto tu vai-te embora pro espaço. Deixa eu aproveitar e botar um óculos aqui, uma caçola. E eu vou desenhar dois ovos aqui de coelho, né? Deixar de ser burra, minha irmã. Quem bota ovo é galinha, né? Coelho não. E quem que bota os ovos de páscoa, querida? Uia, minha irmã, os vizinhos da coelha tá brigando, misericórdia. Chama a polícia. O que que vocês tão fazendo fuxicando a vida do vizinho, minha irmã? A gente só tava dando uma olhadinha. Ó, tua filha tava com esses meninos réis fuxicando a vida do vizinho. E chama, irmão, e o que que tava acontecendo na casa deles? Deixa de ser curioso tu também, meu filho. Zé, povinho. Muitos babados. A mulher pegou uma panela pra tacar na cabeça deles. Gente, que babado. Vambora brincar lá fora que a gente já aproveita e fuxica. Cala a boca, rebanho de animal. Hoje vocês vão ter aula de primeiros socorros. Eu não quero aula disso, não. Quando você é médica, tu vai ser o quê, minha irmã? Tiktoker, né, querida? Pois eu quero, porque você é médico. Pra ser médico, precisa ser inteligente, né, querido? Tu passei a prova de marcar X. Tu marcou CH. Olha o SAMU. Isso aqui era pra ser o barulho de uma ambulância. Eita, é uma ambulância, é? Não é uma ambulância, não. É o carro do sorvete. Maria, tu já chega dando patada. Ah, cabocla, vamos pra aula de primeiros socorros. E tu é médico, por acaso? Querida, eu sou formada em motorista de ambulância. Para de ser exigente, querida. Vocês queriam que eu trouxesse um médico? Eu trouxe um motorista, que ele vai ensinar a fazer os negócios aí. Fecha atenção. Vamos lá, o urso recaiu, bateu a cabeça no chão. O que a gente faz? Chama o SAMU, né, querido? Isso é óbvio, né, imbecil? Mas eu tô ensinando aqui o que a gente faz antes do SAMU chegar. Vocês vão pegar ele e vão falar bem assim no ouvido. Vai com Deus, meu filho. A gente passa uma fita, um durex, um negócio aí na mão, entendeu? Porque a queda foi feia, menina. Aí agora eu vou ensinar pra... Ai, meu Deus do céu, socorro! Ih, menina, eu acho que se quebrou todinho. Ai, meu Deus do céu, tem até espinho! Irmã, a gente tem que salvar ele, porque ele ensinou a gente como que salvar as pessoas. A Tik Tok é que vai salvar ele e é melhor a gente marcar o velório, então. Vamos lá, Rabande Preguiçoso. Vocês aprenderam como que salva. Então vamos de ambulância, né, querida? Acelera, motorista! Vamos de ré. Quer ver ela não apertar o freio e me atropelar? Chegamos e as crianças vão cuidar muito bem de você, que você ensinou elas, né, como que salva a vida. Mulher, tu chama o SAMU que eu não confio nessas crianças reias, não, carrançado de nada. Senta aí, cala a boca, que eu vou escolher uma criança pra ser a médica. Deixa que eu faça cirurgia, que eu já tenho experiência, que eu arranco as pernas e os braços da minha boneca. Sai e fala, imbecil, que eu não vou deixar tu arrancar minhas pernas e meus braços. E aí, meus irmãos, você conseguiu contar quantas vezes a figurinha apareceu em algum canto da tela? Esse é o momento certo de você ir lá nos comentários e me falar. Comenta várias vezes. Se você não tiver certeza, vê o vídeo de novo, entendeu? E no próximo vídeo eu vou mandar um abraço pra cinco pessoas que acertar esse desafio. E é isso, não se esquece de se inscrever, deixar seu like e tchau! É bom que vocês me ajudam a fazer faxina. Corre, gente, que a coia velha quer fazer nóis da empregada. Tente não rir com a Peppa Pig. Mas com a boca cheia de água, né não, minha irmã? Bora lá visitar a casa da coia. O que vocês estão fazendo aqui? Eu chamei vocês por acaso? É bom que vocês me ajudam a fazer faxina. Corre, gente, que a coia velha quer fazer nóis da empregada. Armaria, rebanho de preguiçoso. Eu falei brincando. Ah, bom. Eu não tô fazendo faxina nem na minha casa, quanto mais na sua. Mulher, mas onde é a casa nova de vocês? Que até agora eu não vi nada. Como que não viu? A gente tá em cima da casa, querida. Misericórdia. E vocês estão morando dentro do buraco, é? Para de rir, imbecil. A gente perdeu nossa casa no jogo do tigrinho. E aí, galera? Cheguei da empresa. Deixa de mentira, meu irmão. Que tu não tem empresa nenhuma. Vocês estão morando dentro do buraco. Cala a boca, sua bococo. Que você não sabe de nada. E deixa eu olhar ali se vocês não comeram minha cenoura, viu? Que eu sei que vocês vêm pra casa dos outros pra comer. Quando você é médica, tu vai ser o quê, minha irmã? Tiktoker, né, querida? Tente não rir com a Peppa Pig. Mas com a boca cheia de água, né não, minha irmã? Cala a boca, rebanho de animal. Hoje vocês vão ter aula de primeiros socorros. Eu não quero aula disso, não. Quando você é médica, tu vai ser o quê, minha irmã? Tiktoker, né, querida? Pois eu quero, porque eu vou ser médico. Pra ser médico, precisa ser inteligente, né, querido? Eu passei a prova de marcar X. Tu marcou CH. Olha o Samu. Esse aqui era pra ser o barulho de uma ambulância. Eita, é uma ambulância, é? Não é uma ambulância, não. É o carro do sorvete. Vamos lá, o urso recaiu. Bateu a cabeça no chão. O que a gente faz? Chama o Samu, né, querido? Isso é óbvio, né, imbecil? Mas eu tô ensinando aqui o que a gente faz antes do Samu chegar. Eles vão pegar ele e vão falar bem assim no ouvido. Vai com Deus, meu filho. Aí agora eu vou ensinar pra... Ai, meu Deus do céu, socorro! Ih, menina, eu acho que você quebrou todo. Uai, meu Deus do céu, tem até espinho! Irmã, a gente tem que salvar ele, porque ele ensinou a gente como salvar as pessoas. A Tiktoker que vai salvar ele, é melhor a gente marcar o velório, então. Vambora, criança, entrar dentro de casa. E como que nós entra que não tem nem porta? Tente não rir com a Peppa Pig. Mas com a boca cheia de água, né, não, minha irmã? É só tu pular lá dentro, imbecil. Ufa, armaria. Mulher, se esse buraco desaba, nós tudo vai morrer. Mulher, por que tem uma janela no teu quarto? Se tu mora dentro de um buraco? Porque eu quis, cala a boca. Armaria, minha irmã. E é assim que tu trata as visitas? E eu não chamei ninguém pra vir me visitar, não, querida. Eu... Errei aqui o que eu ia falar. Ah, minha irmã, você tá muito estressada. Não se intrometa, não vai sobrar pra você. Então bora brincar de desenhar. Isso aqui é um coelho, que na verdade sou eu. Bom, então eu vou desenhar um foguete aqui, pra ver se tu vai-te embora pro espaço. Deixa eu aproveitar e botar um óculos aqui, uma caçola. E eu vou desenhar dois ovos aqui, de coelho, né? Deixa de ser burra, minha irmã. Quem bota ovo é galinha, não é coelho, não. E quem que bota os ovos de Páscoa, querida? Uia, minha irmã, os vizinhos da coelha tá brigando, misericórdia. Chama a polícia. O que que vocês tão fazendo fuxicando a vida do vizinho, minha irmã? A gente só tava dando uma olhadinha. Ó, tua filha tava com esses meninos réis fuxicando a vida do vizinho. Eita, meu irmão, e o que que tava acontecendo na casa deles? Deixa de ser curioso, tu também, meu filho. Você é povinho. Muitos babados. A mulher pegou uma panela pra tacar na cabeça deles. Gente, que babado. Vambora brincar lá fora, que a gente já aproveita e fuxica. Muitos babados.